Nossa equipe flagrou na tarde de sábado o momento em que o cachorro Pitbull tinha acabado de atacar um idoso de 86 anos com uma mordida no rosto. Com o ataque do animal, a vítima ficou com a face completamente dilacerada. Nós conseguimos flagrar o momento em que o proprietário do animal o colocou dentro de um veículo e foi embora. Acompanhe as imagens. A vítima se trata do senhor Osório Ferreira da Silva, que mora na rua Riachuelo, número 88, no setor Santa Terezinha. Ele estava na porta de casa, sentado em uma cadeira, quando foi surpreendido pelo animal. Nós sentados aqui, eu e meu pai, e eu sentado bem de frente com ele, passou por mim um cachorro branco, um cachorro herado, e o cachorro mirou bastante, meu pai, eu conheço a qualidade dele, disse cachorro, cachorro, cachorro voou nele, e meu pai para defender, pôs as duas mãos, a porta de frente dele, prendeu as mãos e eu o segurei no pescoço dele, mas não tem como fazer nada. E pensei, quanto mais eu puxo, vai rasgar a mão dele. E ele gritando, com muito custo, meu irmão ao lado, conseguiu atirar ele, atirar o cachorro da mão do meu pai. Mas, relâmpicamente, ele voou de novo do meu pai, os lábios desceram sobre o queixo. Vocês bateram um tijolo na cabeça dele, foi isso? Um tijolo podre aqui, porque nada tinha, porque a gente não está por isso, né? Aí aconteceu, ele soltou o meu pai, mas os lábios superiores caíam sobre o queixo. E vocês conhecem esse cachorro? Conhecem o dono? Não conheço esse cachorro, não conheço ninguém. Apareceu esse cachorro relâmpago aqui. E aqui costuma ficar muito cachorro solto no setor? Tem muitos cachorros soltos, bastante. É, mas... O que você espera que seja feito agora? Mas, não, eu sou um homem evangélico, Deus é por nós. Mas você espera que encontre o dono desse cachorro? Eu não digo nada, Deus é por nós. Deus é por nós. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada aqui para o Centro Municipal de Saúde. Logo que chegou, já foi direto para o bloco cirúrgico. Ele continua internado e o seu estado de saúde é considerado estável.